E aí O Zé deu up e comprou o Kaka, deve estar doido agora Tá vindo, viu? Tem muito que vem Negativa Joguei esquerda aqui, joguei esquerda Estão grudados aqui, vamos jogar negativa comigo Com certeza Tô chegando Tô negativa, já vi Já vi, já vi Volteu Desceu um tiro já lá Ficha, joga a ficha aqui, Ficha Esportalto aqui em cima da placa, Ficha, vou fazer a boa Segura Tomei direito já, tá? Consegue derrubar esse cara que tá tirando em mim? Quebrou demais Lá no gelo, no gelo marcado Tranquilo Tá curtinho Vai jogando na direita que eu pego visão total dele Tem que iris lá, viu, iris Encosta na perna, tem que pegar o cara, velho Vou jogar um drone, vou jogar um drone Na perna desse começo que dá Derrubei o marcado com você, leva Boa Tô jogando aqui em cima Tô jogando pra esquerda Tô jogando pra esquerda Tô jogando pra esquerda Tô jogando pra esquerda, derrubei o esquerdo marcado Boa Vou voltar pra casa também Peraí pra ir lá Zero gelo e zero dash Tomei que fio Três caras no NE, três caras aí, Ficha Colado na árvore Aqui o E veio, tá? Com level Passelei um Ficha, tô incomodando tudo aí, quebrando gelo Quebrei tudo Show, Ficha Tô sem visão Tão descendo, tão descendo Acho que ficou um não, Ficha Vi descendo dois Tem um dentro da casa, tem um dentro da casa Acabou meu gelo, tá diabos dentro da casa Eu tô sem visão sua, tá aí sem render deles Boa sorte em quando Tava lá embaixo, tá trocando, tá trocando aqui Paraquedas aqui ó, na tiroliza Chegando, já vi, já vi Comigo Tô com você, Ficha Tô com você, Ficha Tô com você, Ficha Tomei costa, tomei costa Dei capa Dei Ficha, salvando Deu um tapa nele ainda Bastante, Bastante, não tô vendo a costa Tô jogando com os moleque, tá? Vou rir lá aqui, vou pegar o meu bagulho Já vi, já vi 50, 50, tiro Fechou Fechou Você vai pegar aqui, qual é você, Ficha Vou Ficha Ah, ele tá na árvore, vou quebrar ele Já vi, já vi, vou tá lá nele Derrubei Costa aí com nós, tá? Comigo aqui, comigo aqui, tem um, com cinco level Os Iris level, derrubei um marcado, tem outro 147 nesse outro level É seu Derrubei também, derrubei Acho que era o mesmo, era outro time, eu acho É outro time que tá aí, mano É outro time, é Caiu de vez esse último Pega a moeda Ô, cara caindo aqui comigo na escola, hein 60 nele, derrubei Tem no drop, tem no drop Já tô aqui com vocês, tá? Vou gravar drop Aqui Também tem tipo Tem um na cara Os Iris Tomou, deitou onde? Lá embaixo, lá embaixo Tomei, tomei Tomei de baixo também, tem um na antena com vocês aí, tá? Boa, quebrou Level, tá salvando isso aqui, o level Comigo, comigo, comigo Comigo, tá comigo Boa salva, tem mais não, tem mais não no meu pé No meu pé Tem milho, tem milho 150 no marcado Boa Level, mais um de salvagem, você quebrou a gente Me costa, level Esquadra inteira nossas costas, tá? Quebra esse cara lá Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um aqui, Jego É, eu deitei o cara, por que você que tá sendo finalizado O cara que ruxou e se matou Mais um, mais um Mais um Caralho Cinco de moço, cinco de moço Cinco de moço Ah, já era, velho Era o ruxo O ruxo, filha da puta, viado Por isso que eu tomei esse filho de guia da Vambora, vambora, vamo adiantar aí Vou comprar um drone aqui Escuta, tão descendo e tal da Casa Rosa Marquei ele, 99 Marcado, desceu um só por enquanto Granato aí Desceu um só? Desceu um só, o outro tá descendo agora, colou na Casa Rosa Vai colar o drone aqui agora, hein Boa Desceu já um na esquerda Isso, um só por enquanto O outro tá na Casa Rosa, viu? Vamos jogar na Casa Rosa Joguei drone Sem visão por enquanto dos outros Bora, bora, tô jogando na Casa Rosa 105 marcado Ó, um esquerdinha aí, esquerdinha na negativa Cancerei dois aqui já Fixa, derrubei o marcado Vem, vem, vem Derrubei o marcado, Fixa Na vez que vocês marcado, Fixa Boa Derrubei o outro Tem Casa Amarela aí, viu? Aqui atrás Na esquerda, né? Tá na Casa Pequena? É, tá tremendo comigo, tá? Pega o tiro, Fixa Tá, Fixa aqui, tô esperando vocês Tô vendo? Tô gravado na lojinha Se ele passar, eu pego Previsão Comigo, comigo Tô com você, Léo Tô do seu lado, Léo 105 marcado Não foi avião, porque tem um time avião, tá? Você perdeu o time de Sky Tá, tá metendo bala de mim Aqui, eu nem amo Aqui comigo também Vou ver um aqui comigo já 50 no outro Tá bugando, tem que ser mim, tá? Boa, quebrou demais Finalizou, finalizou? Finalizei Finalizei Mano, peguei alpe Boa De esquerda, de esquerda, de esquerda Portal nosso, eu acho Eu peguei, eu peguei Aqui cima como que tem, tá? 120 Derrubei um aqui Só vi ele Acho que ele é revivido É isso mesmo Marcou aí, ó, no drone Olha lá, jogou, jogou, jogou Ficou meio que já vi ele Cravadão nele, tá? Vem, bora focar na safe Que esse cara aí, bora Vem focar na safe Pegou o kill, já era Fechou Vem, fiz portar a casa a ele Vem, vem Indo, pode indo Pega em cima comigo Arrabe ele aqui já Pode ir Trocação aqui embaixo, bima Vem, pega aqui, pega aqui Vem comigo, abre aberto Chegando 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 o portal Boa Pedra Fiz no drone esquerdo pra limpar, tá? Pedra, pedra lá na frente Pedra lá na frente Tem mais, tem mais Vou fazer, fazer dragão Ó, cara, costei do nada Não skip o level Tem que finalizar ele Finaliza ele, level Cadê é teu do skip Cadê, cadê? No skip, marcou no drone No skip, ele marcou no drone Cadê é teu? Tem visão dele Tô com você Aqui, ó Ou ele tá, skip ele tá no céu Vem aí, o Spy aí dentro Tá quebrando, tá quebrando É mesmo, tô com você Fazia eles nele É dois, parece? É dois, level Mano, mesmo É 21, level Você vai quebrando Que isso, mano Tá em gelo pra caralho, velho Vou fazer bomba dragão aí dentro, tá? Fez, fez Fiz bomba dragão É dois, é dois, é dois Derrubei um level Boa, 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 acabou Dois caras Por isso que o gel era infinito Vem lá, pra frente lá Deixa eu rir lá, vem lá Tô rir lá Chegando com vocês, tá? Viado, cara, costa Onde? Comigo Cheguei, cheguei Um tiro Um tiro, um tiro Derrubei level Boa, boa, boa X, onde é que esse cara apareceu? Que susto, mano O cara Regaçou um pulmãozinho, parceiro O quê? O quê? O quê? Então, você你可以 kart Vietnam